Música Seu Apolão, e o senhor aprendeu a rastejar? Com meu pai Com seu pai Com meu pai, meu pai era caçador há muitos anos Eu comecei a caçar, imagina, com oito anos de idade O que foi? Com oito anos de idade Vou contar uma conversa que passou sempre eu e ele Se eu fosse vivo, o dia foi desse jeito Sim O senhor conhece ali em João Jerôme? Sei, eu sei onde é, a fazenda? A fazenda, o senhor conheceu Chico Ribeira? Não Aquele que tem aquela fazenda lá na frente Pouca gente eu conheço por ali Aí, uma vez eu vinha, meu pai vinha no rastro do Tamanduá E eu vinha uma cambirona dentro do Fomigueiro Aí o pai já rodeou pelo lado e eu rodeei pelo outro Aí eu fui passando assim, tinha um buraco, eu não fiz, tinha um troço preto Só era aquela rugida, um desse assim Aí eu disse, pai, chega aqui pai, que o Tamanduá tá aqui Aí o pai chegou, quando foi chegando, quebrando a minha cambirona O bicho entrou dentro do buraco Aí o pai chegou Aí disse, cadê meu filho? Eu disse, pia pai, ele tá na boca desse buraco aí E agora? Vamos cavar Aí o pai, com ação, pedaço de pau Arrancamos uma cambirinha que tinha Aí o pai foi cavando assim E eu tirando a terra assim Aí o buraco não era muito fundo não Meu filho, quando o pai deu uma pancada ali Que afundou aquele buraco Aí o pai disse, sai daí, meu filho, sai daí Eu saí da frente O bicho botou uma cabeça, mas não tinha cabeça não Não tinha cabeça não Então, não cacetou a cabeça, matou Era uma cascavelha Não tinha mais do que isso não Se ele fosse vivo, dizia, foi desse jeito Coberto de canhão Tinha canhão, só não sei o que Era um cascabu de chama, né? Não tinha mais dentro, coisa nenhuma Não tinha mais, só Tinha um jeito, a cabeça e a boca Ela fica velha, ela fica um processo Diz que ela criou pena pra voar pro mar Eu não sei não Aí nós matamos Tudo isso já passei na minha vida Agora e quanto do Mocó? Volto a ver ali em Cubati No final do Zé Postinho Tinha um sítio ali perto da rua de Cubati Tinha muito cerró Eu conheci também Conheceu? Conheci Pô bem, eu fui caçar os Mocó Aí cheguei assim numa pedra grande Duas bandas de pedra Tinha um Mocó Eu atirei e o Mocó caiu embaixo Cheguei, fui pegar o Mocó Desci, deixei a espingarda em cima e desci Isso não é melhor Quando chegou embaixo, ficou mais estreito Aí eu desci, mas viu o Mocó assim Aí eu fui e pendurei a cabeça assim na loca de pedra Entrando uma pedra de outra e peguei o Mocó Quando eu peguei o Mocó, enganchei a cabeça na pedra assim Eita! Um de um lado e do outro Ah meu Deus! Mas ficou enganchado na pedra, na fenda da pedra Duas, uma louca de pedra em cima e deu pra entrar Mas pra baixo, quando eu peguei a cabeça Peguei o Mocó nessa mão Aí puxei a cabeça e fiquei enganchado Eita! Pus quase pra cima de galho, meu Deus! E agora? E puxei, e puxei, mas não teve jeito Eu não sei não, meu Deus! Eu já passei coisa na minha vida Eu já passei coisa na minha vida Que eu vou contar o que já passei, um bocado de coisa Mas com a benção de Deus Eu chamei por tanto santo no céu Que eu já não existia mais Aí, veio e empurrei a cabeça mais pra baixo Quando eu empurrei a cabeça, puxei pra fora Saí! 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 Sozinho, sem... Ninguém! Só com a ajuda daquele Deus Me salvei, graças ao meu bom Deus Passei por essa dor Mas Deus me livrou Outra vez, um sábado Fui pra Cubatinho Quando eu cheguei no Mercadinho de Cubatinho Que eu entrei na porta Pra entrar pra dentro do Mercadinho Deu aquela pancada no coração Eu olhei assim Mas naquela voz dizendo Não tenha medo não Eu não esperei pra cantinho Não cheguei isso Mas esperei assim de frente Arrancava com o saco nas costas E a mão dentro do saco Aí olhei Aquela voz me dizendo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo E o cabo em pé Espiando pra mim E eu espiando pra ele Espiando pra ele Não conheci ele Você vai saber da conversa Eu acho que você se lembra E a voz me dizendo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Nisso Eu me virei assim Quando deu pé Vem enxergando um cunhado meu Aqui desse lado Aí chegou e falou comigo E o cabo lá Espiando Oh, cumpadre Apolão Então por aqui como vai? Eu disse Olha, vamos na vinda aqui, cumpadre Como é Deus é Pai Tu ainda caço? Eu disse caço Aí o cabo se aproximou Mas eu com cuidado Aí o cabo foi e disse Chegou pra perto Aí disse Ô, Louro Quem é esse homem? Aí ele foi Louro e disse Você não me conhece não? Ele disse Não Eu disse Você não me conhece Eu não me conheço Eu disse O senhor me conhece? Eu disse Quem é você? Eu disse Você não é filho de Mosei de Caneco? Aí ele disse Sou Aí o cabo foi e disse Louro Eu vi esse homem entrar aqui E achei ele muito parecido Com o Chico Ambroso Aí ele disse Foi Aí ele disse Só eu vinha dar uma facada aqui Que nem Deus tapar o buraco Eu ia dar essa facada Ele disse Eu tinha que planejar esse plano Eu já estava sabendo disso Quem lhe disse Eu disse Aquele Deus lá de cima Me disse Você não viu eu parar aqui? Porque eu vi você acolá E Deus me disse Me dizendo Não tenha medo Não tenha medo E me servei dessa bênção Tudo isso O cara estava confundindo você Você estava fugindo Foi Ele confundiu eu Com o final Ele tinha matado um tio dele Aí eu digo Meu filho Mas se eu tenho cuidado na vida Que não só tem uma Maria no mundo Viu E aí me servei dessas outras coisas Foi um livramento É Graças a Deus Graças ao meu bom Deus Eu tenho me livrado de coisa Outra veio eu andando Mas meu pai Nós tínhamos uma cachorrinha Ela acolhou um preá Num embozeiro No outro embozeiro Tem um gado embozeiro Que bota aquele catomba assim Que você dá uma coisazinha É Aí eu A cachorra latindo Eu cheguei mais pai Aí Espirei assim Fui pôr na mão E achou um preá morto Aí eu puxei Eu digo Pia pai O preá tá morto aqui Aí meu pai disse Vamos tira a mão pra fora Digo Agora se tem outro Mais pra frente Eu empurrei a mão na cozinha Sentindo um negócio mole Aí eu tirei pra trás Pai Aqui nessa coisa tem um troço mole Aí meu pai chegou Nós estávamos até cortando madeira Aí meu pai chegou com uma Deu uma pancada assim Naquele cartão Porque eles tiram o cartão assim Quando cortou o cartão Pia rodilho Cássica Graças a Deus Foi outra benção Que Deus me livrou Graças ao meu bom Deus Outro dia Tenho prova Uma Conta as duas Duas provas Era três Mais uma Morreu Peguei um rastro De um gato ali Junta a malícia E ganhei do rastro Tinha um burzeiro velho Que a gente chamava A maternidade Nós pegávamos Quando pegávamos o rastro De um Nós só pegávamos ele Nesse burzeiro E eu peguei o rastro desse gato Três vezes Chegava nesse burzeiro O gato já tinha saído Eu digo Oxê E ganhei do rastro de novo Aí a darradeira veio Quando eu vinha tomando chegada O gato já tinha saído Eu digo Eu vou espiar aqui de lado Tem esse embuzeiro O embuzeiro ainda tá lá Peguei lá E eu fiz Tinha um embuzeirão Caiu assim Meio Atravando uma banda pra um lado Ela veio a porta pra lá Eu fui chegando aqui Eu fui espiando assim Menina A cobra deu um bufo Desse boca desse ô Que quase me pega Aí eu saí Na neoguita pra trás E saí pra trás O velho que ia na armazil Já morreu Que era João Faixeiro Aí eu chamei o João Faixeiro Eu digo E agora? Aí quando o João Faixeiro chegou Eu disse Eu digo O que é? Aí ele disse O gato tá dentro desse ô O que é que nós faz? Ele disse Vamos tirar o bisaco Pra tapar a boca do louco Eu digo Mas não tapa não Aí eu digo Ele quer ver tu olha Que tu vê Mas o menino Quando o velho foi chegando assim A cobra deu num bufo Ele danou a cabeça Ele matou Ai Vai danado fazer isso O que é? Aí Aí disse Para lá e por caridade Isso é uma cobrona grande Era Cascavel Era Salamanca Salamanca Tião tava construindo aquela casa Aí o Manoel Chico Rosa que tava na hora O Manoel Chico Rosa fazia Aí a cobra virou e desceu a cabeça pra baixo Com raizona que tinha Aí eu disse Eu disse João Pacheiro Vai ali Diz a ti Um que me empresta um machado aí Traje aqui pra nós Ver se eu pegar essa bicha Aí João Pacheiro foi Trouxe o machado Viu a embarca Eu cortei um oco assim Aí quando eu cortei A cola botou a cabeça Que me usurou assim Não deu trabalho pra eu matar não Mas deu trabalho pra nós tirar Era grande a bicha Tá A Manoel Chico Rosa pode O senhor não conhece Tá Vê que não conhece Eu conheço demais É vizinho meu Pergunta a ele E o outro mora lá no Baxeiro Esses dois testemunhas E a outra Era João Pacheiro morreu Aí com muita luta nós tiramos Quando eu tirei a cobra pra fora Amarrei Tirei uns carval Amarrei no pescoço Nelos estirei assim Tinha um pé de anjo É que eu amarrei Estirei Ele mediu Manoel Chico Rosa Mediu Deu 5 metros de tamanho Ali no lojeiro Apareceu uma Deu 5 metros de tamanho Meu filho Isso era o mundo Aí João Pacheiro disse Essa cobra engoliu um bode Que ela engole o bode Engole pelas pernas Que ela enrola, enrola, enrola Quebra o bicho todo Engole pelas pernas Aí quando chega na ponta A ponta engancha assim no queixo Aí ela não pega Você pode passar por cima dela Ela não pega não Enquanto aquela ponta não cair Ela não engole o resto Aí eu digo É não Essa cobra não engoliu Não engoliu o bode não João Pacheiro disse Engoliu Eu digo Essa cobra é uma bicha fêmea É uma cobra fêmea Tá as vésperas daqui ó Tirei o couro Da bicha Eu não sei se ainda está na casa De Zé Dondon A colar o couro Mas ele mandou curtir Um tempo ele ainda tinha ainda A bicha era grande viu Era 5 metros Era 5 metros Era Aí Foi o cobre Eu peguei um pauzinho Uma coitinha assim Abriu a barriga da bicha assim E foi sair no cobre Tinha uma com 2 pago Mas de pago Pago e meio Tinha muita Tá tudo morto? Não Ela estava viva Estava viva Hum Agora diga quantas tinha Eu diga Mas diga as peças assim Eu sei Porque eu não sei quantas Tinha umas 60 Nesse dia eu matei 110 cobras Taca a molesta Tinha 108 salamantes dentro Da barriga dela O carro de Zéia está aí O próprio foi quem matou E contou as cobras 108 Com a cobra velha fez 109 Eu dei uma volta mais E matei outra com 18 pago Fez 110 cobras O senhor matei nesse dia Aí Joca de Como é que chama? Joca casado? Joca casado Tinha um filho Tinha um filho Aí disse que A cobra Põe os ovos Eu digo Não senhor Ele disse Não tem não O livro é que ele está dizendo Seu livro é mentiroso Seu livro é mentiroso Tem a cobra que põe os ovos Mas tem cobra Ela produz a cobra Ela pare o fiota É o fiota A salamanca Se cria aquelas cobras Não cria todas Porque é que corre Só se cria Só se cria que anda para trás Isso o povo Não Eu estou dizendo certo Se passar para frente Ela põe tudo Como ela na hora né Como ela As que passaram na frente As cascavas é assim também? Ou será a salamanta? Não A salamanta A salamanta A bicha passa para frente Já ouvi falar isso Aí as que correr para trás Escapam Mas as outras não Ela põe tudo Tudo no mundo meu filho Do mundo A gente deve Quem vive no ramo Que nem eu me criei No ramo da caça Tem toda a sabidurinha É Olha O senhor acha que um camaleão Choca logo? Não tem nem ideia Não tem Eu sei que não tem Não O camaleão Carga um buraco Ele aqui vai fundo Ele põe um buraco Quando chegar lá A certa altura Ele não desce mais o buraco Ele sobe o buraco para cima Chega lá Ele faz a panelinha Ele põe aqueles ovos lá Quando ele acaba de pôr Ele sai para fora Aí entopa o buraco Vamos supor Aqui é a panelinha dos ovos Aqui é assim Ele nunca vai lá Ter um pau perto Um dia Outro dia Ele está naquele pau Trepado Ele só vai lá Para tirar aquele bichinho Ele não chega É como o camaleão O camaleão produz É decente O tivaçu não O tivaçu Ajunta um bocado de folha Aquela romana de folha Põe ali em cima E cobre Com folha Aí ele choca O tivaçu choca Mas o camaleão O camaleão está bom O troço Que eu rastei de toda qualidade Digo que isso é macho Digo que isso é fêmea Que qualidade é o gato Se é vermelho Se é azul Se é de casa Eu pego no rastro de um gato Se atravessar um gato de casa No meio daquele rastro Eu tiro Mas isso aqui é de casa Isso aqui é do rastro Qual é o troço mais rinho Que tem de se rastejar O senhor não sabe De rastejar De rastejar De rastejar Se não sabe Se não Nenhum sabe aqui Eu nem Não sei nem o senhor Sabe não Ninguém sabe Se não Só sabe aquela pessoa Que viveu no campo de vida Viveceu Tem experiência É a cobra Porque cobra não tem pé Não tem mão É preciso o senhor Ter o dom de Deus E saber para qual lado ela está A cobra vem aqui Isso aqui é um pedacinho de pão Ela vai daqui para lá Ela vai passar por aqui Que ela se move Mexe para lá E mexe para cá Essa ponta está aqui Essa ponta vai para lá Fica assim Se ela vem para cá Essa ponta vira para cá Não é inteligente né A areia Pelo O O O O passanho dela O senhor vê pela areia Quem sabe Pé curá-la Se ela vem para cá Ou se vai Pelo derrubo da areia Ela passa para cá Ou passa para lá Aí eu ganho rastro Vou bater onde ela está Aí tem experiência Tem É Digo se ela é macho Ou se é fêmea Aí é que eu ando É Porque a cascavéia Tem o maracá não tem? A fêmea não tem Só tem o macho Só tem o macho É É o macho que tem o cascavéia É A fêmea não tem nenhuma Não tem Mas o macho Ele anda Ele anda com o maracá arrastando assim Hum E o maracá do macho é assim Sim E o da fêmea é levantadinha assim para cima Ah sim Eu nunca vi uma cascavéia Nunca viu? Não senhor Mas pai, você não veio na casa grande não Hahahaha Ainda bem que tu é criado bicho Nunca vi Mas olha ali na casa grande É O bom Tantan O bom Tantan na casa grande Aquele menino lá Que queria ser teu cunhado Tem uma criação de cascavéia ali No meu sítio Eu tenho um sítio ali Joutilu e Fortina Semana passada O menino matou uma Mandou uma foto para eu Tinha cinco em rusca Que meu gado estava lá Disse Olha Fica ovinha E a cobra estava Eu saí Eu saí daqui Para não me acertar Ô Ô Ô Seu Apolônio Preserpada no mato de noite Você ouviu? Não, eu já ouvi Fechada à noite Naquela igreja ali Sim Tem ali Sabe Essa igreja que tem aqui O senhor sabe? Acho que não A igreja é prédio É Não passei lá não Não passei lá não Acho que não Acho que não Acho que não Eu vinha Eu vinha um A boquinha da noite Em dois cantos Quando eu cheguei Vinha na bicicleta Aí a bicicleta amarrou-se Sem querer moer mais Eu disse Oxê que o diabo essa bicicletinha Eu fui No vinho a boca Amarrou-se aqui E ele não viu Passei o pé assim Não moeu mais Aí Eu montei de novo Aí quando eu montei de novo O chapéu caiu da minha cabeça Oxê Eu digo pronto Passei Eu nem montei da bicicleta Ele deu um arrepiamento assim Eu digo Meu Deus Foi na despinha Pro lado do 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 Foi aquela subida ali de uma mira, uma alinha trouxa me deu, eu subi que nem riu. Aí cheguei aqui meio desorientado, eu me deitei acolá da cama e peguei a chorar. Aí a nevinha foi e disse, quer que tu tenha polêmica? Eu disse, não, eu disse, sem poder falar. Aí depois foi o que eu falei. Aí eu disse, não preze é porque eu ria acolá no caminho, mas graças a Deus que Deus repreendeu aquele maldito e eu rimei embora. E dentro da mata, caçando, o senhor de noite, o senhor vai ver alguma? Não, não, não. Cachorça assustada? Não, não. Isso aí eu nunca vi. Vendo mato, subi, coxa. Nunca viu não? Não.